Não sei, pode ser uma palavra um bocado fuleira, mas eu acho que é comunhão entre as pessoas. Acho que não comunhão, é uma comunhão musical. Durante estes três dias que antecedem à apresentação, em um período pós-laboral, estas, no meu caso, nove pessoas, têm três horas por dia para conseguir fazer algo musical, que depois é completado com algo de vídeo, que também está a ser feito por um grupo semelhante. Houve uma conversa entre mim e o Jorge, no início, de que dispositivo é que nós podemos montar para que o público, quando entre, perceba que isto é um género de uma instalação. Portanto, aí houve uma conversa e houve um diálogo de vídeo e som, o que é que nós podemos fazer para que isto arranque já com essa fusão. Eu acho muito interessante essa ligação que a gente pode criar com outras pessoas, de outras áreas, do tipo, eu gosto muito de fazer animação e pinturas, então achei que isso poderia agregar, tanto na parte visual, para poder fazer sentido com os sentimentos passados através da música e que pudesse tocar as pessoas de alguma forma. Só nestes dois últimos dias é que realmente conseguimos ter momentos em que, de repente, parecíamos uma banda, em que já se sabia que a pessoa X ia fazer aquilo naquele momento, mas isso só se consegue com muito tempo e, claro, se isto, ao invés de serem três sessões, fossem vinte, no final, podíamos quase ser uma banda. Nunca tinha trabalhado nem em vídeo, especificamente, e muito menos ao vivo. E tudo isso foi muito interessante, para além de poder ter o meu trabalho exposto publicamente e, principalmente, num sítio como a Generation. É tão pouco tempo que as pessoas não vão aprender a tocar, as pessoas não vão melhorar a sua técnica em nenhum instrumento. Quanto muito que as pessoas podem aprender é que, para fazer algo em conjunto, é muito importante ouvir o outro e, depois, tocarmos com ele. E tive uma experiência que vai me enriquecer mesmo, como artista. Eu saí diferente do que eu entrei. Foi cansativo, mas eu saí diferente do que eu entrei. e fiz descanso que conseguimos construir um universo. Obrigado a eles e a vocês para também vim. E acho que é isso. E obrigado pelos ouvintes. Obrigado. Obrigada.